Estou lindo, esta foi reconstruída, mas esta é um templo. Olá! Venham por aqui. Este é o Ichu, a panta, no Ichu, em Quechua Ichu. Este foi reconstruído, não o original. Mas este é um templo dedicado às montanhas, é por isso que aqui temos uma rocha com o formato de uma montanha. Esta rocha tem o formato daquela montanha. Esta rocha tem a forma daquela montanha. Este é o templo dedicado às montanhas. Os Inka chamavam, ou tinham a crença de que em cada montanha existia um espírito, um vigia, um guarda, que resguardava todo este lugar. Então eles chamavam as montanhas Apus. Temos o Apu Huayna Picchu, Apu Machu Picchu. Apus, como dioses. Aqui se levavam a cabo as crenças dedicadas às montanhas. Eles tinham a crença de que em cada montanha havia um espírito, que era o vigia, o guardião deste lugar. E eles chamavam Apus. Apu Huayna Picchu, Apu Machu Picchu. Muito bem, jovens. Estas construções foram reconstruídas. Não são originais. Mas assim se faziam os teixos. Assim foram feitos os teixos. Com troncos de madeira. Amarrados com lianas. Sifones. Assim se faziam os teixos. Amarrados com lianas. Com cueros de llama, alpaca. Troncos de madeira. Quando Jaira chegou aqui, não encontrou estas construções. As pelas estavam aqui. Mas estas construções? Não. Não existiam. Estavam caindo, ok? Sim. Vamos por aqui, por favor. Uma foto também. Como. EsНАЯ Padura. Cara, eu não podo. Ai, já não posso. Como já. Os memos curam permite hintos que estão falsificadas. Que vem aqui, por favor. Esta é a ingrola para o Huayna Picchu. Ose reinvação para o Huayna Picchu. Já vai fucked por 525 de garden. 2.500erkt de inéditos R protectsistan um boi. Tração uma foto a policiescos que estão. Está fechado. Está fechado. Está fechado. Uma hora para subir. Uma hora para subir. 2500 grados até a cima. A vista é linda. Só vão 400 pessoas por dia. Agora está fechado. Provavelmente vão abrir depois da pandemia. Muito bem. Mas com a montanha? Não. Tira isso como tem fundo. Jajaja. Muito bem.